Oi pessoal, tudo bem? Me pediram para gravar esse modelinho para vocês, florzinha rococó, tá? E eu finalmente vou gravar um vídeo para vocês de como eu faço essa belezura, tá pessoal? Flor rococó, é um trabalho maravilhoso, essa florzinha é meio assim, tem que ter amor para fazer ela, tá? Ela é meio chatinha e aí eu fui pesquisando várias maneiras de fazer e agora eu vou gravar aqui para vocês do meu jeito e vou gravar calmamente, tá? Para vocês entenderem. E depois, se vocês tiverem alguma sugestão ou quiser me dar, Mignani, eu faço assim, é mais rápido, tá bom? Pode deixar nos comentários lá para mim, tá? Flor rococó, esse solado aqui, tá? Não tenho muita experiência para fazer ele, mas vou fazer para vocês com muito carinho, gente, porque tem muitas meninas que mandam... É mensagem para mim, me pedindo para mim gravar, ó, miçanga 9 barra 0, verde, amarela e vermelha, todas essas miçangas eu tenho para venda, tá? Vou usar o nylon 25 dobrado, ó, nylon 25, agulha 9, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Esse chinelo aqui é um 35, 36. Vou bordar do meu jeito, tá? E aceito sugestões. Florzinha rococó, eu conheci assim, tá? Vamos lá, ó. Eu já ensinei para vocês uma vez, tirar a alça do chinelo, tá? Aqui embaixo, ó, tem esse furinho. Vocês vão passar a agulha aqui no pezinho. Antes disso, eu coloquei um nylon pequeno para mim não me atrapalhar muito, tá? Ó, nozinho na ponta, tá? Eu costumo dar esse nozinho, gente, como o trabalho de miçanguinha é muito delicado, tudo que eu dou nozinho, eu passo uma colinha, tá? Ah, minha guinada, eu não gosto. Então, não passe. Olha, ó, a cola que eu uso é essa aqui, ó, a Legitmo, tá? E ela é excelente. Dei uns três nozinhos na ponta e você vai passar aqui, ó, põe a agulha aqui e sobe. Vai subir lá na frente, pode subir um pouquinho mais. Lá, ó, viu? Ó, subi lá na frente. Esse nó vai ficar escondido aqui, ó lá, ó. Essa colinha aqui vai secar transparente e esse início aqui, a gente vai usar só a miçanguinha. Gente, isso aqui tem 50 gramas. Eu vou ver quantas, quantas, qual a quantidade de miçanguinha que eu gasto para bordar esse chinelo, tá? Porque outra pergunta, eu sempre bordei e nunca, como eu compro as miçanguinhas grande quantidade, né? Então, eu nunca, mas agora eu estou verificando para vocês. Ó, saí aqui, vocês vão fazer esse bordado com cinco miçanguinhas. Três, quatro, cinco. Tá? Essa miçanguinha aqui tá um pouquinho... Ela tá menor, mas ela dá para bordar assim mesmo. Posicionou aqui, você vai seguir lá, vai entrar lá na frente com a agulha. Tem outro vídeo que eu ensino como começar, tá? A linha tá aqui, não é? Você vai passar ela aqui, ó, e colocar ela aqui na frente, segura, puxa a sua agulha, ó. Ó, já cai certinho. Por isso que eu falo com vocês que é a posição como vocês vão colocar a agulha, tá? Três, quatro, cinco. Ó, vem aqui, ó, dá um espacinho pequenininho, entra aqui, vai sair lá na frente assim, ó, ó, tá vendo? Puxou. Ó. Viu? Segura a sua linha. Vamos colocar mais um, dois, três, quatro, cinco. Colocou cinco. Ó, coloca aqui, ó, dá um espacinho e sobe na frente, ó. Eu quero dizer assim, porque hoje eu recebi uma mensagem, tem muita gente que tá esperando esse vídeo. Quatro, cinco. Ó, vem aqui, segura-se, ó. Tá, ó, vem aqui e sobe aqui, ó. Viu? Subiu. Esse solado eu comecei a fazer hoje. Ó, gente, tá vendo? Já encaixa lá na frente. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer esse pedacinho todinho aqui com vocês, ó, viu? Segura aqui, vem aqui, ó, dá um espacinho e sobe. Ó lá, tá? Puxa a sua agulha. Ó. Vai ficando certinho, ó. Tá? Então, eu já coloquei três, cinco, mais três, quatro, cinco. Ó. Segura nessa posição, vem aqui, ó, e sobe. Puxou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, mais um. Um, dois, três, quatro. Sempre cinco, tá? Ó. Quando eu comecei a bordar, eu não achei ninguém pra mim. Não tinha nenhum vídeo no YouTube que ensinasse assim. E aí, eu fui. Como eu e a sua... Ó, tá vendo? Tô passando. Ó, eu vou colocar nove aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais duas. Pra gente começar a fazer as florzinhas. Ó. Vem aqui, ó, e sobe. Viu? Puxou. Gente, o pessoal que mora aqui em Belo Horizonte, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais uma, tá? Pode me procurar, viu? Se vocês quiserem ter aula, pode me procurar e conversar comigo. Viu? Entrou aqui, ó. E vem assim, ó. Tá vendo como que vai ficando certinho? Ó lá. Ó. Olha só. Não fica aparecendo linha aqui, nem aqui, tá? Só fica um pontilhadinho assim. Eu não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Pronto. Saiu lá em cima, não é? A gente vai fazer agora. Essa. Deixa eu colocar assim pra vocês, ó. Desse lado aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Tá. Pera aí, só um minutinho.